Boa tarde galera do canal Narco Nordeste FCCN e você que chegou agora se inscreva-se no canal deixa o seu gostei valeu vamos lá CV vs B40 o comando vermelho está ameaçando territórios do B40 segundo as informações uso CV que os territórios Vila Cabral e Rua Nova e progresso segundo informações da guerra de CV e B40 tá havendo confrontos entre o B40 e o CV informações de anônimos tiros começaram no Muruai mas quem tava a mercê dos bandidos correu pra casa parece que neguei ser ferido o bonde dos 40 fez uma execução dentro de um ônibus de transporte coletivo a vítima fazia parte do comando vermelho homicídio ocorreu próximo ao bairro de Pedrinhas aonde e controlada pelo B40 vamos pra próxima notícias paraíba João Pessoa pula pula nos bairros de João Pessoa paraíba o homem que era ex nova ocaí das estados unidos apelido Jim Rua botou o CV comando vermelho em alguns bairros de João Pessoa bairros distrito mecânico e o cangote a Paulo Afonso é CV agora o Rua ser em contra preso mas os seus soldados estão levantando a bandeira do CV e escutem o áudio dos entregates da nova ocaída E aí da galeria! E aí da galeria! E aí da galeria! E aí da galeria! Olha meus irmãos, boa noite pra nós, vi soltar aqui um comunicado ao respeito dessas atitudes desses alemãos aí de Ró que tão dizendo que é comando vermelho, entendeu? Nossa diretriz passou uma pauta aqui e vou soltar a voz os irmãos chegam perto da grada aí, prestem atenção o comando vermelho dentro da penitenciária federal de que Ró está o parceiro Anóbio está, este vestiu a camisa dele mas sem consultar o nosso estado de nós, porque nem sabe quem é Ró só quem sabe quem é Ró somos nós da Paraíba não eles, tipo os irmãos do CV que está lá dentro do federal está cego, só que na rua os irmãos do comando vermelho estão fechando com nós e tem nosso convívio e respeito assim como nós também temos nas cadeias deles nas favelas onde eles predominam prova disso é que tem irmão nosso preso em Bangu como também em vários morros cariocas e também tem os irmãos do CV preso aqui em PB1 e em várias penitenciárias da nossa capital e tem o convívio e o respeito entre nós só que isso não muda nada entre a guerra com Ró e o parceiro Anóbio e não com o CV quem sabe das guerras de nós com Ró somos nós Ró usou essa estratégia para querer gerar uma guerra aqui que não existe vendo ele que ficou encurralado com várias baixas nos seus meninos deles que foi decretado pela Nova Ocaida nossa camisa então meus irmãos vamos continuar vestindo e matando os meninos deles todos que se dizem fechar com ele ele estando tudo azul vermelho, amarelo ou roxo nossa guerra é com ele com Ró e os meninos de Ró então meus irmãos presta a visão que nós somos aliados do comando vermelho está entendendo? ele tem nosso respeito e nosso convívio tem um convívio na Nova Ocaida e vice-versa nós também temos o convívio dele mas não vale de nada essa ideia que Ró e os alemãos o menino dele está passando e soltando o salve na rua que eles são o CV que não são não ladrão o que vale é nossa hierarquia entendeu? é irmão andando do lado de irmão demorou na galeria demorou demorou na galeria demorou na galeria eu não vou tarde meu pai